O samba revive nas cordas de Arlindo Cruz. Aos sete anos ele dedilhou seu primeiro cavaquinho e a partir de então o menino de Madureira não parou mais. Hoje o músico, cantor e compositor assina mais de 550 canções. Foi nas rodas de samba que Arlindo aperfeiçoou seu talento e cruzou ritmos com grandes candeias, a quem considera o seu padrinho musical. Reconhecido, Arlindo foi saudado e cantado pelos mestres Bete Carvalho, Alcione e o parceiro Zeca Pauadinho. Mas é nas rodas do Partido Alto, das quartas à noite e tardes de domingo, que Arlindo Cruz mantém vivo o espírito do samba. E pra quem não quer perder o compasso, Arlindo Cruz convida pro seu novo show, Batuques e Romances. Uma cuidadosa produção feita pra se divertir, levantar a poeira e sacudir os corações perdidos. É no dia 31 de março. A gente espera você!